Última ceia de Jesus com seus discípulos Sabendo Jesus que era chegada a hora de sua morte, na qual devia partir deste mundo, como até então tinha amado os homens com amor excessivo, quis naquela hora dar-lhes as últimas e maiores demonstrações de seu amor. Vê-lhe, como sentado à mesa e todo inflamado de amor, volta-se para seus discípulos e lhes diz Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. São Lucas 22, 15 Discípulos meus E o mesmo diz Jesus a todos nós Sabei que em toda a minha vida não tive outro desejo senão o de celebrar convosco esta última ceia. Por quanto, logo em seguida irei sacrificar-me pela vossa salvação. Ó meu Jesus, tendes tão vivo o desejo de dar a vida por nós às vossas miseráveis criaturas? Ah, esse vosso desejo! Como não deve excitar em nossos corações o desejo de padecer e morrer por vosso amor, visto que por nosso amor desejais tão ansiosamente padecer e morrer? Ó amado Redentor, fazei-nos saber o que quereis de nós Queremos agradar-vos em tudo Queremos dar-vos gosto para respondernos ao menos um pouco ao grande amor que nos tendes Amém Entretanto é posto na mesa o Cordeiro Pascal Figura de nosso Salvador mesmo Assim como aquele Cordeiro foi consumido na última ceia Assim, o mundo veria no dia seguinte O Cordeiro Divino, Jesus Cristo Consumido de dores sobre o altar da cruz Tendo João reclinado sobre o peito de Jesus São João 13, 23 Ó feliz de vós, João Discípulo predileto Que reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus Compreendestes a ternura do coração Do nosso amante Redentor Para com as almas que o amam Ah, meu dulcíssimo Senhor Que repetidas vezes me favorecestes com tão grande graça Sim, pois que eu também compreendi a ternura do vosso afeto para comigo Cada vez que me consolastes com luzes celestes e doçuras espirituais Mas, não obstante isso, vos fui infiel Suplico-vos que não me deixeis mais viver tão ingrato para com a vossa bondade Quero ser todo vosso Aceitai-me e socorrei-me, amém Depois, Jesus deita água numa bacia E começa a lavar os pés dos discípulos São João 13, 5 Minha alma contempla a teu Jesus Que se levanta da mesa Depois suas vestiduras E tomando uma toalha branca Se singe Em seguida, deitando água numa bacia De joelhos diante de seus discípulos Começa a lavar-lhes os pés Eis, pois, que o Rei do Mundo O Unigênito de Deus Se humilha até lavar os pés das suas criaturas Ó anjos, que dizeis a isso? Já teria sido um grande favor Se Jesus Cristo lhes houvera permitido Lavarem-lhe com lágrimas os pés divinos Assim como permitiu a pecadora Jesus, porém, quis prostrar-se aos pés dos seus servos A fim de nos deixar no fim de sua vida Este grande exemplo de humildade E mais esta grande prova de amor Que tem aos homens E nós, ó Senhor Seremos sempre tão orgulhosos Que não sofremos uma palavra de desprezo Uma pequena falta de atenção Sem que logo fiquemos ressentidos E nos venha o pensamento de vingança Todavia, pelos nossos pecados Temos merecido sermos calcados Aos pés dos demônios no inferno Ah, meu Jesus Reconheço que é consequência de meus pecados O terem-me feito soberbo Depois de me terem feito ingrato Para o futuro, não será assim Pois que o vosso exemplo Me fez as humilhações sumamente amáveis Prometo que de hoje em diante Suportarei por vosso amor Qualquer injúria e afronta que me seja feita Mas desejo e peço Ser humilhado convosco Mas, ó Senhor Para que servem estes propósitos Sem o vosso auxílio para executá-los Já que me quereis salvo A meu Jesus desprezado Ajudai-me a suportar em paz Todos os desprezos que em minha vida Tenha de receber Concedei-me esta graça Pelo mérito dos opróbrios que sofrestes E pelas dores de vossa E minha querida mãe Maria Amém Feliz de quem lê, acredita E divulga as profecias deste grande livro A palavra viva de Deus Porque serão chamados De filhos da luz Deixos de quem lê, acredita